Isso! Quero mandar um abraço para Marcílio de Almeida, do programa Mapa Show, e para minha grande amiga Virginia Lully, a rainha country, e desejando para todo mundo sertanejo e para todo mundo country, que vocês tenham muita, 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 mas muita saúde, porque saúde, saúde não interessa, o resto não tem pressa.